Rapaziada, que esse Jetta é meu, que é um projetinho que eu concluí, vocês já sabem, mas meu novo carro é esse aqui. Que caralho! Você correndo foi muito bom! Rapaziada, vocês não tem noção da felicidade que eu tô de ter um carro desse, velho. Eu vou explicar pra vocês, porque essa é uma versão bem rara da BMW, eu vou mostrar pra vocês como que foi a doideira de comprar esse carro. Mas o mais importante, vou colocar até aqui, quando você sabe aquele, você coloca o tempo, pra você poder aparecer o que aí. Ah, tá aparecendo na tela pra vocês as opções. Eu quero que vocês montem comigo o primeiro setup do carro junto nesse vídeo já. Detalhe, tá? A gente já vai gravar o carro adaptando, o carro adaptado e como o tetrapléstico dirige e como que eu vou fazer drift com esse carro. Como assim? Você é aleijado, você não manda, fecha o dedo. Tetrapléstico não para, fecha igual nos pistas lá. Sim, rapaziada, eu comprei o tração traseira pra aprender a fazer drift com esse carro. E a gente vai fazer uma adaptação exclusiva pra mim e exclusiva pra drift pra poder fazer graça com esse carro. Então é isso que a gente vai mostrar hoje, fechou? Então bora mostrar mais a verdade do carro. Se trata de uma BMW 320 2014 essa aqui, rapaziada. Vou mostrar já o porquê que ela é rarinha, mas espera aí. Eu tinha comprado uma N55, que tem esse ronco maravilhoso aqui, ó. Inclusive eu fui lá na Race e fiz todo o pré-compra. Eles aprovaram o carro, só que acabei não comprando. Depois de um mês apareceu esta belezura aqui. Olha que coisa linda. E o que eu gostei mais desse carro, rapaziada? Não dá pra ver porque o carro tá absurdamente sujo, né? Como vocês estão vendo. Eu deixei ele parado pra poder adaptar o carro. É um tom de azul maravilhoso. Tem a costura vermelha. Ela é a Sport GP, a versão mais completa da época. Banco bipartido. Até as lateralzinhas assim, as bananinhas do banco, ele ajusta. É maravilhoso. O que eu quero ajuda de vocês? Farolzinho de xenon. A grade já tá preta. É esse paraxaca que não me agrada muito. Eu fui lá na Race Performance, pedi pra eles darem uma olhada. Eles aprovaram o carro. Compramos, trouxemos pra casa. Aqui, rapaziada, como eu falei, tá uma bagunça ainda. Porque a gente não vai mexer muita coisa no carro. Bom dia, tudo bem? Não interessa pra você, palhaço. A costurinha vermelha. Pera aí que os aleijados conseguem mexer na câmera. Costurinha vermelha com interior preto. Era exatamente o que eu queria. Ela tem aquela multimídia maior, mas nesse caso ela já tá com umas multimídia de fora aí. Mas eu vou trocar que eu não gostei muito. O painelzinho dela tá zero. O câmbio tá zero. Isso aqui é uma vantagem pra aleijado, rapaziada. Porque esse câmbio, ele não é câmbio mesmo. Ele é como se fosse um controle, um joystick, sabe? E aí você mexe pra lá, mexe pra cá. E pra quem não mexe o dedo igual eu, assim, né? Esses dedos molam igual você também na tela. Ajuda bastante. O banco é bipartido. Eu consigo pôr pra frente. Aqui tem uns botõezinhos. Ele pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Esse aqui dá lombar. Esse aqui é pra ajustar essa bananinha aqui que eu falei pra vocês. Pra eu poder fazer drift, isso aí vai ser maravilhoso. Porque ele vai conseguir segurar pra mim o meu tronco. Porque eu sou tetraplégico, mas eu não tenho muito equilíbrio de tronco. Ela tem aquele start-stop, tem ligação por botão pro motorista. Aqui, ó. Isso aqui que eu achei muito legal, que vai me ajudar bastante. Tá vendo que tá escrito, ó. Um, dois e manual. O que acontece, rapaziada, é que pra eu sair do carro, eu preciso sempre igual no Jetta ali. Eu sempre coloco tudo pra trás e saio do carro. Então, entro no carro pra dirigir, coloco tudo pra frente e ajusto. Esse com botão 1 e 2, ele tem uma memória. Então, tipo, eu aperto 1, ele já vai pro lugar certo, por exemplo, de sair. Eu ainda vou ajustar. 2, na minha posição de dirigir. E isso vai me ajudar muito. Essas facilidades que me fizeram comprar uma BMW. Pela tração traseira, né? É óbvio. Mas pelo conforto, como tetraplégico, eu vou ter. Ela tem piloto automático, coisa que não tinha nessa época. Tem os pedal shifts ali, não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver. Tem esse joystick no meio da tela aí também, pra você poder mexer na multimídia. É um carro absurdamente econômico. A gente foi dar um rolê com ela. Um rolê do DriftMitch. E o carro fez 19 por litro. Tá mostrando na tela aí. Obviamente, isso aí foi só na estrada, né? Eu só quis calcular quanto ela fazia na estrada. E foi muito bom. Aqui, pra poder acender os faróis também, pra mim, é muito fácil. A adaptação dela vai ser bem difícil. A gente vai ter que ir lá fazer agora. Vamos ver como que eles vão bolar as ideias. Porque não tem nada nisso. Não existe tetraplégico no mundo fazendo Drift. E sim, eu vou ser o primeiro. Conto muito com a ajuda de vocês. Agora, vamos... A traseira, vocês já sabem como é que é. Uma 320 normal. Eu vou deixar alguns takes aparecendo pra vocês também. Vamos fazer assim, ó. Vamos começar a montar o carro junto já nesse vídeo. Vamos lá, rapaziada. Essa parte aqui, eu quero muito. De coração mesmo. Esse tetraplégico mais sexy do Brasil. Vai lá embaixo e comenta, tá? Pra gente poder saber como que a gente vai montar o carro junto. O que eu quero na parte da frente fazer de mudança. Eu tenho esses dois faróis. Esse aqui é o farol dela original. Eu tenho esses dois modelos de faróis. E eu gostaria que você comentasse qual você acha que ficaria mais bonito. Opção 2 de modificação. Esse para-choque é feio pra cacete. A galera coloca ou o body kit da M3 ou da M Sport. Você também tá vendo aí duas opções. Qual o para-choque você acha que eu devo colocar? Da M3 ou da M Sport? Eu acho que os dois são lindos, mas aí vamos ver. O intercooler. Metal Horse. Vai ter que ser. Não tem jeito. Deles é muito bom. A gradezinha já tá preta, já tá bonitinha. Tem que colocar aqueles filetinhos ali de dentro, né? É verdade. A roda, rapaziada. Tem aro 18, 19 e 20. 18, pra eu acelerar. Quando for em track day, arrancada, drift, vai ser muito melhor. 19, fica legal, só que fica bem grande. 20, aí já mata o carro, né? Aí vai ter que deixar ele baixo e andar bem devagar com o carro. Que aro vocês acham que eu coloco? E que tipo de roda? Você acha que eu coloco essas BBS? Coloco uma tala larga? Coloco umas TE37? Não sei. Comenta aí qual você montaria na sua BM. Aqui dentro, eu pensei em talvez colocar os bancos Terra Cota. Não sei se ia ficar meio estranho ou não. E do volante, eu tenho... Do que você tá vendo, na verdade? Colocar o Apple CarPlay, lá com a Personalizate. Mudar esse volante que você tá vendo pra essa opção, que é da M Sport. E mudar esse painel pra duas opções de painel digital. Tanto da esquerda quanto da direita. A da esquerda é a 6WB. A da direita é um gringo que eu achei lá no AliExpress. Vamos lá, rapaziada. Eu preciso muito de real que vocês vão comentando. Dub, para-choque, sei lá, M3. Farol, coloca a primeira opção. Painel, coloca tal. Volante, coloca o da... Ou deixa o original. Ou não, da M Sport mais bonito. Interior, coloca a Terra Cota. Vai comentando lá, porque eu quero saber a opinião de vocês pra gente montar um projeto diferente. Fechou? Vindo aqui pra parte de trás, rapaziada. A gente também tem algumas opções. Para-choque, a gente tem a opção M Sport e M3, que tá aparecendo. Comenta aí qual vocês acham mais legal. Das lanternas. Essa dela não me agrada muito. A gente tem duas opções. Uma de LED. E a Dragon, que fala, né? Que é uma... É linda. Tá aparecendo aí. E aerofólio, a gente tem três opções. Deixar sem aero. Deixar só esse lipezinho que vocês estão vendo na tela. Ou deixar o aero grandão que vocês também estão vendo na tela. E é mais ou menos essa base de ideia de estética do que eu quero que vocês me ajudem. Outra coisa que a gente vai fazer é a estética dela. Eu não quero mudar de cor agora. Tem bastante... Tem arranhado. Tem coisinhas pra fazer. Eu vou levar lá no Estúdio Morita. É o único lugar que eu levo pra poder cuidar do meu carro. A questão de funilaria. Funilaria, assim. Os caras são muito bons. E fazer o mapa pra uns 280 de roda. Vai ficar mais fraco que o JETA. Eu já tô com 310. Mas aí a tração traseira traciona bem mais numa largada. Pra fazer drift vai tá maravilhoso. Fechou? E assim, rapaziada. Eu mostro aí pra vocês meu futuro carro... Meu futuro carro, não, né? Meu futuro carro de drift. Tô muito feliz. Eu não consigo falar pra vocês o tamanho da felicidade de que é. Chegar numa BMW. Poder fazer drift. Fazer algo que eu sempre sonhei, sempre que os ônibus fazendo. E dessa vez eu vou tá fazendo. E tá aqui. Meu bebezinho tem muita coisa pra fazer nela. Um carro já de 10 anos, né? O farol tá todo arranhado. Comunilaria pra fazer. Coisinhas idiotas que eu resolvo fácil. Mais uma vez peço a ajuda de vocês pra montar esse carro. Então vai me dando as ideias. Tudo que tiver de diferente. Eu não quero montar muito do clichê do que a galera faz. Esse carro aqui eu vou correr em cada e-drift com ele. Então vai ser bem, bem divertido. Eu já acelerei bastante o Jetta. Essa aqui eu ainda não, mas já pedi pra sair em uma vez acelerando. E ela de largada é muito melhor do que o Jetta. Mesmo ela tendo... Hoje ela tá com 250 cavalos de roda. O Jetta com 310. Mesmo assim, o Jetta faz na melhor passagem. Faz 8, 9, 200 metros. Ela faz 8, 7. Tipo, mesmo mais fraca. Por causa da tração. Tração traseira, mano. Tem que colocar roda. Tem que colocar body kit. Tem que colocar um monte de coisa. Mas esse carro vai ficar da hora. Vocês sabem que eu não desejo. Todo mundo amou o Jetta, graças a Deus. Agora é hora de começar um projetinho. Manda lá pra Hades Performance fazer a revisão dela. E depois começar a fazer mapa. Começar a fazer essas coisas. Se você quiser fazer mapa lá na Hades Performance. Tem desconto também. 10% de desconto no mapa. Ou vai lá. Faz a revisão. Me avisa que você vai estar lá. A gente vai lá. Troca uma ideia. Toma um café. Fechou? E é isso. Sem muitas delocas. Eu apresento pra vocês. O carro. Eu vou postar um vídeo por semana desse carro. Com as novidades. Vai sair agora. O carro novo. Aí semana que vem sai a adaptação. Depois quando eu ver a peste que eu dirige. Depois eu fazendo drift. Depois colocando roda. Colocando suspensão. Fazendo tudo no carro. É isso aí. Tamo junto. Beleza. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri